Música Quando o sol se despedir Namorada pra mim Que te se apaixonar Que a lua no mar Que te se apaixonar Ver a lua no mar Deixa a noite correr Deixa o vento parar Deixa o vento parar Deixa o vento parar Deixa a noite correr Deixa o vento parar Deixa o beijo durar Deixa a noite correr Deixa o vento parar Deixa o beijo durar Seu tempo Deixa a noite correr Deixa o vento parar Deixa o beijo durar Deixa o beijo durar